olá meus parceiros meus parceiros muito bom dia aí a todos estou aqui no sítio iracema aqui perto desse pezinho de bucho a pena que são tão miudinho né muito miudinho as buchinhas aqui parece que elas tem que crescer mais olha só e tá aqui esse aqui ó um pezinho de cará da terra ele é tipo unhame zinho uma delícia uma das relíquias aqui também do iras iracema se tirar a cena e aí esse aqui ó um pezinho de pila de casa dura mas é gostosa viu e aqui no açude aqui ó tá ali um patinho de tranquilo ali no meio do açude você vê como é que é a natureza né como que é a natureza olha isso aqui é um lindo passarinho chamado João Tereném aqui da região aqui da zona da mata mineira um passarinho maior do que o dedo polegado a gente olha só que gareira danado olha só que gareira danado nem dele uma lambança total aqui um pezinho de manga da manga rosa e bonito que tá em olha eita a manga tá quase madura essa aqui ó só samambaia ó samambaia do mato ó bonita que elas estão que já tem um pezinho de algodão é a natureza é muito bonita né aqui nessa parte aqui ó só goiaba muita goiaba pra que afora muita goiaba pra que afora essa aqui é a horta que o bom dessa horta é o seguinte tudo aguado com água da mina aí que fica bom olha os gelózinhos aí ó ó bastante geló aqui em pezinho de pimenta malagueira também tá bonito ó ó com muita pimenta e aí e aí o outro aqui já tá até umas madurinha e aí e aí e aí e aí e aí e aí ó só quiabo olha que beleza e aí ó e cheio de quiabo em isso que é bom ó tem uma beleza por causa disso e aí uns 20 quiabinho desse aqui com gilosinho faz aquele guisado no almoço chique e aí ó e aqui alface ó e assim também é almeirão eita e aí ó e aí ó bastante couve umas couve bonita ó aquela couve gigante roxa Chique E aqui batata doce Olha que beleza Roça é uma beleza, só fartura Aí ó E bem grandinho Já aqui uma parreirinha de chuchu Ó Muito chique né Essa é outra parte da horta Aqui um pezinho de citronela Que bonito que tá o pezinho de citronela Berinjela Cheio de berinjela Muito bom né É isso aí Roça é só fartura Muito bom Valeu gente, forte abraço aí a todos